Doutor, o meu desejo sexual foi embora. Cara, pode passar qualquer um aqui na minha frente, pelado, pelado, que eu não tenho o menor desejo sexual. Minha libido foi para o espaço, a verdade é essa. E você precisa entender melhor o que está acontecendo com você. Então aqui eu vou te descrever causas para isso estar acontecendo, qual a definição de queda da libido, quantos homens passam por isso ao longo da vida. Vamos entender melhor esses sintomas. Esse vídeo é extremamente relevante para a saúde sexual masculina. Se considere se inscrever no canal diante disso. E vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia, cirurgia robótica e andrologia. Queda da libido é algo extremamente frequente aqui no consultório, na internet, vídeo e tal, o pessoal sempre assiste. E muita gente, ele tende a vir aqui no consultório já com a cabeça voltada para uma reposição hormonal. Minha libido está baixa, então o problema é minha testosterona. Mas nem sempre é assim, a gente tem que entender melhor, porque tem várias outras causas que podem estar associadas. Mas primeiro vamos definir o que é queda da libido, o que é falta de desejo sexual, como que isso é definido. O fato de você ter sentimentos, impulsos, fantasias sexuais diminuídos na sua cabeça, você não enxerga motivos para se engajar sexualmente com nenhuma parceria, e principalmente isso gera sofrimento para você e eventualmente se você tiver uma parceira, um parceiro, isso causa um sofrimento no casal. Isso é importante, porque muitas vezes você tem uma queda no desejo sexual, em fantasias, impulsos e pensamentos, mas isso não te causa sofrimento nenhum. E se você não está sofrendo com isso, para que tratar? A maioria dos trabalhos que fazem questionamentos e questionários sexuais e comportamentais definiram que a maioria das pessoas que se consideram num baixo desempenho sexual, num baixo desejo sexual, estão tendo menos de uma relação a cada duas semanas, principalmente em pacientes até 55 anos. É claro que isso é uma coisa muito objetiva, né? E a coisa não é tão bem assim. Libido é algo extremamente particular, individual. Então tem gente que vai ter relação ali uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, uma vez por mês, e vai estar super satisfeito com isso. Mais uma vez, você precisa estar se considerando infeliz e insatisfeito para que a gente tenha que tratar alguma coisa. Se você não está insatisfeito, vida que segue. E o quão comum é um homem relatar falta de desejo, falta de libido? Basicamente, os trabalhos vão mostrar que entre 8,5% a 15% dos homens vão passar em algum momento por um processo de falta de desejo sexual. E eu vou lembrar uma coisa que é extremamente importante para vocês e que eu vejo no consultório, é normal, eventualmente, você ter uma queda no seu desejo sexual. Se você está passando por um problema no seu trabalho, se morreu um parente seu, se você está desempregado, se tem problema financeiro. Então, se você está passando por problemas na sua vida, é normal que naquele período você não tenha desejo sexual porque você está concentrado em outras coisas. Quando esse período se torna muito longo, e esse muito longo não tem uma precisão exata, isso começa provavelmente a tornar um problema. e aí, nesse momento, você deve procurar ajuda. Mas vamos lá, vamos às possíveis causas por isso que está acontecendo. Primeira coisa que a gente sempre pergunta aqui no consultório, o que remédios você toma? Então, medicamentos. Medicamentos são extremamente importantes. Se você faz tratamento para hiperplasia prostática benigna, uma próstata inchada, toma finasterida, dutasterida, isso pode baixar seu desejo sexual. Se você toma finasterida, dutasterida para calvins, para queda de cabelo, também pode diminuir seu desejo sexual, sua libido. Se você toma antidepressivos, antiepiléticos, ansiolíticos, remédios para dormir, tudo isso pode, de alguma forma, diminuir o seu desejo sexual. Então, primeira coisa, que medicações que você toma? Você vai parar de tomar essas medicações porque eu estou falando aqui? Não, você vai discutir com o seu psiquiatra, você vai discutir com o seu urologista outras formas de tratamento que não impactem tanto no seu desejo sexual. Doenças de base mal controladas. Então, por exemplo, DPOC, aquele paciente que fumou durante muitos anos, tem um enfisema, ele tem uma taxa de oxigenação ruim, ele dorme mal, isso faz com que seu desejo sexual diminua. Diabetes mal controlado, obesidade, hipertensão, tudo isso faz com que você tenha um desejo sexual diminuído diante do mau controle dessas doenças. Então, o controle geral, lembrando, a saúde sexual, ela acompanha a sua saúde de uma forma geral. Se você é obeso, sedentário, diabético, mal controlado, a sua saúde sexual também vai por esse mesmo caminho, também vai ficar muito ruim. Então, o controle da doença de base é fundamental. Aquilo que eu chamo de epidemias do século XXI, ansiedade, depressão, estresse, todas essas condições, principalmente ansiedade, estresse aqui, elas vão levar a índice circulante de cortisol, adrenalina, isso faz com que você não se sinta sexualmente estimulado. Então, você não se sentir sexualmente estimulado, você não tem aquele primeiro gatilho para ter uma ereção, para ter um desejo sexual. Então, ansiedade, estresse, depressão, são causas super importantes e que devem ser tratadas de forma séria. Tem uma grande questão nisso aí que é muito difícil de lidar. Será que a falta do meu desejo sexual me levou à depressão ou é a depressão que levou à falta do desejo sexual? Isso, às vezes, é difícil de encontrar. E outra coisa importante, eu falei aqui mais cedo, os tratamentos para depressão levam a uma causa, uma queda do desejo sexual. Então, você vai tratar e aí o tratamento vai levar... Então, é muito difícil de lidar, não é tão simples. Eu estou falando que é uma causa aqui, parece que é tranquilo de lidar. É extremamente difícil. O cara que está ansioso vai tratar a ansiedade, vai tomar um remédio para a ansiedade, que vai impactar, a ansiedade impacta na libido dele e o tratamento também impacta. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com o terapeuta, a psicoterapia, porque aí eles tentam fugir um pouco das medicações que, quando necessárias, têm que ser tomadas e paciência. Problemas de relacionamento. Pessoal, é normal. Eventualmente, você que tem um casamento de mais tempo, é normal que em algum momento nessa trajetória, nessa estrada junto de vocês, em algum momento vocês tenham alguns deslizes, alguns problemas, alguns problemas de casal. Isso é esperado, normal. Resolvam. Vocês são casais, vocês se amam, vocês se gostam. Então, é possível sentar, conversar de forma aberta, sincera, honesta. Eu vejo muitos pacientes que vêm aqui e que, infelizmente, têm um afastamento afetivo da parceria. Então, muitas vezes, até eles têm relação, mas é uma coisa meio automática, meio obrigatória. Mas aquela intimidade para se abrir um com o outro, conversar, não tem mais, não existe. E isso é muito ruim para a saúde sexual masculina e feminina também. Então, é importante você discutir com o seu parceiro, com a sua parceira, que você tem uma queda de desejo sexual. É por isso que você não está procurando ele. E que você está tentando procurar ajuda, você está tentando melhorar. E vocês juntos vão conseguir melhorar muito melhor do que um de um lado e outro de outro. E, por fim, problemas endócrinos, problemas hormonais. De fato, o que chega à nossa cabeça, e o principal mesmo, é a queda dos níveis de testosterona. A partir dos 40 anos, o nosso testículo vai entrando numa falência testicular primária. É isso mesmo, ele vai entrando em falência, vai produzindo menos testosterona. E lá na frente, mais cedo ou mais tarde, você pode sentir os efeitos desse hipogonadismo, dessa queda da libido em função da testosterona. Tem outras causas hormonais também, como níveis aumentados de cortisol no sangue, seja porque você é um atleta de alto desempenho, seja porque você está estressado por outros motivos. Então, níveis aumentados de cortisol fazem com que você tenha uma queda da libido. Prolactina muito aumentada faz também com que você tenha uma queda da libido. Pode ser um prolactinoma, um tumor produtor de prolactina. E outra coisa também, são problemas de tireoide. Tanto o hipo quanto o hipertireoidismo podem impactar na sua libido. Mas, voltando a falar de testosterona, doutor, tem um nível de testosterona que é o melhor para a minha libido e tudo mais? Rapaziada, eu já falei isso aqui em outros vídeos. Isso é extremamente individual. O ideal é ter uma curva sua de testosterona. Quanto que era a sua testosterona? Há 5 anos atrás, 4 anos atrás, quando estava tudo bem. Pô, era 430. Então, agora que a minha queda da libido, vamos dosar. Tá, 432. Pô, é a mesma coisa. Então, não é hormonal. Não é a testa que é o problema. Então, o ideal é você ter essa curva. Assim como, se lá atrás, assim, quando era 800 e agora está 400, pô, mas está dentro do valor de referência. Pô, mas teve uma redução de 50% aqui. Então, talvez seja, sim, reposição hormonal uma resposta para esse paciente. Então, o ideal é ter uma curva pessoal e individual. Essa é a principal forma de a gente avaliar isso aqui. Mas, de uma forma geral, quando o paciente tem uma testosterona, níveis de testosterona circulante, os trabalhos mostraram, abaixo de 430, você começa a ter uma queda da libido, eventualmente. Eu já tenho vários pacientes que têm testosterona de 430, 380, 330, que têm absolutamente uma libido e função sexual absolutamente normal. A disfunção anétil, ela vem com níveis ainda mais baixos de testosterona. Geralmente, abaixo de 230, 250. Também, mais uma vez, é algo muito particular. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo sobre ereção matinal. Você está tendo? Por que a sua ereção matinal está acabando? Não deixe de curtir o vídeo, de ver esse vídeo para conferir, para entender um pouco melhor sobre saúde sexual masculina. E até o próximo vídeo.